Olha, mais um golpe foi registrado aqui na 19ª seccional da Polícia Civil do município de Itaituba. E mais uma vez aí, envolvendo aquela questão do Pixi. Olha só, o que aconteceu? Um cidadão, no dia 23, quinta-feira, ligou para uma loja de celular aqui da cidade. Rei do celular, eu gostaria de comprar um celular. Foi feito ali aquela prévia conversa e ele escolheu aí um celular Xiaomi Redmi Note 11. Escolheu esse celular e, logicamente, aí foi feito o Pixi para a loja. E a loja acabou entregando o aparelho telefone. Porém, entretanto, todavia, em seguida, a loja descobriu que o Pixi teria sido o Pixi agendado. A loja não recebeu o recurso equivalente ao produto telefone. O Mala percebeu a vantagem que tinha levado e continuou. Já aí, em outra oportunidade, ligou para a loja, querendo comprar um ou outro telefone. Dessa vez, acompanhado aí de um fone de ouvido. E a loja atendeu. Só que, dessa vez, percebendo que a loja tinha acabado de cair em um primeiro golpe, a loja acionou aí uma guarnição da Polícia Militar de Itaituba, que foi fazer a entrega do celular e do fone. E, na hora, lá o rapaz foi preso em flagrante. E, conduzido para cá, para a 19ª seccional da Polícia Civil de Itaituba, olha só, ele é esse elemento que está aparecendo aí no seu televisor. Olha só a cara do Mala, que tentou dar o golpe aí, conseguiu a primeira vez dar um golpe aí do Pixi falso, né? E, na segunda vez, foi preso pela Polícia Militar. Olha só, ele foi preso e trazido para cá, para a 19ª seccional da Polícia Civil, com os aparelhos, né? Com o aparelho, também aí foi registrado uma ocorrência contra o mesmo. Fico alerta, você, empresário, você, dono de qualquer comercial aqui na cidade, na hora de vender com relação à Pixi aí, as pessoas não vão pessoalmente e acabam tentando dar o golpe. Mas, dessa vez, a casa caiu e o golpista foi preso e está detido aqui na carceragem da 19ª seccional da Polícia Civil de Itaituba.